Eita, 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 tiraram... Tiraram alguma coisa, pessoal. Ai, tem uma cabeça ali, galera. Ah, galera, tem uma cabeça, gente. Nossa senhora, faz a cruzinha, gente. Nossa, como é que eles conseguiram mostrar isso no YouTube, galera? Salve, salve, família TL. Vamos ver a lenda do velho canibal. Parece que deram, tiraram a vida do velho canibal, pessoal. Vamos ver aqui o desenrolar desse vídeo. É o canal do Renato, o link vai estar aqui na descrição, certo? Pra quem não me conhece, eu sou o Jacques Oliveira, o vaqueiro do sobrenatural. E esse é o canal Tempo Livre, sem mais enrolação. Bobo! Vídeo! Tem um carro descendo lá. Ó. Tem um carro lá, piada. Não é, ó. Tem um carro lá, véi. Não era pra ter nenhum carro aí, pessoal. Pelo que eu entendi. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Ai, tá chegando muito perto. Será que é algo curioso? Curioso, filho? É estranho, tá? Ninguém sabe esse acesso aqui. Só eles. Eita, eita, que tá descendo. Tá descendo, gente. Dos dois lados. É um vaqueiro ali, né? Um chapéu de vaqueiro branco. É um cara todo de preto ali. Dois, dois, de burca. O que ele tá fazendo lá, cara? Será que são os árabes, pessoal? Chegues? Será que é o cachorro? Ah, você tá vindo que é o bambuinho assim, tá, pai? É assim que tá, rapaz. Ó, rapaz. Ó. Eita, eita, eita. Tiraram... Tiraram alguma coisa, pessoal. Ai, tem uma cabeça ali, galera. Ah, galera. Tem uma cabeça, gente. Nossa senhora, faz a cruzinha, gente. Nossa, como é que eles conseguiram mostrar isso no YouTube, galera? Bizarro, gente. Será que é um boneco? Ou é um corpo com a cabeça de verdade, galera? Uma cabeça de maniquinho com o neco. Comenta aí, galera. O Renato quer ir pra cima. O Sullivan quer ir pra casa. Vem, filho. Tá ficando... Essa lenda... Aqui tá ficando... Perigosa demais, mano. Tá ficando perigosa? Já tá, meu filho. Cara, é uma cabeça, mano. Ô, esses carros... Será que ele roubou de alguém? Será que era da vítima? Não. Não pega. Não pega, cara. Pegou. Não mostra a placa. Ele vai e mostra a placa. Vamos atrás. Vamos ver o que tá acontecendo. Roupa de mulher. Então ali seria... A cabeça de uma mulher. Baseada do céu. Vocês viram o que nós vimos, mano? Que bagulho louco, mano. Não mesmo. Hã? Que bagulho louco. Vai, vai, vai. Você tá... Vou pegar o bagulho aqui, mano. Pegar o bagulho aqui. Eu sou louco. Eu sou louco, mano. Hã? Pegar o bagulho aqui pra mim. Pegar o bagulho aqui. Tá louco? Hã? Que bagulho é isso? Tira aqui pra mim. Eita. Vou pegar aqui, rapaz. Esse bagulho aqui. Pelo menos é proteção, né? Vai, vai. Vai dar uma flechada nos caras. Pai, bagulho louco, velho. Nunca vi isso. É doido. É índia. É indígena, meu filho. Vai dar uma flechada em alguém. E nem tá armado com uma flecha, galera. Vou pegar o bagulho aqui, meu irmão. Vai. Vai, filho. Vem aí. O meu dá no zói, velho. Vou dar no zói. Que bagulho louco, velho. Olha o lugar que você veio trazer, mano. Hã? Sumiu, né? Você viu que eles barraram o bagulho, velho? Hã? Viu, pô? Que lugar subiu obscuro, mano. Você tá louco, mano? Você viu o que eu vi lá, mano? Fala pra mim. Ah, eu só olhei na câmera, que eu nem vi. Não viu, rapaz? Uma agulha, uma cabeça, irmão. Vá lá. Vá lá. Eita. Eita. É o chapéu branco, ó. É o chapéu branco, ó. É o chapéu branco. Estão conversando. Você viu o que eles estão guardando, ó? Minha nossa, cara. Que perigo, hein? Eu tô todo envolvido aqui, aqueles caras lá. Deu até cê de galera agora. Caralho do céu. Caralho do céu. Caralho do céu. Galera. Galera. Eu acho... Que não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia ir pra cima. É que eu morro. Porque são três contra dois, né? Eles entraram pra dentro da casa, irmão. Eles entraram pra dentro da casa. Pega aí, eles aí. Rapaz, eu acho que não é uma boa ideia, não, galera. Não é uma boa ideia confrontar esses três ali, não. Se eles são a cabeça ali, pessoal. Estão fodidos, irmão. Esse cara tava segurando a cabeça. Não é uma boa ideia, não, galera. Bora ver no que vai dar, né? Tá escurecendo. Muito rápido, velho. Que lugar é esse, mano? Vem, 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 vem. O que é esse povo? Lá, lá, lá. Ai, meu Deus. Lá, lá. Ai, meu Deus, galera. Pega lá, pega lá, pega lá. Pega lá, pega lá, pega lá. Pega lá, pega lá, viado. Pega lá do céu, velho. Que que vocês tão fazendo, meu Deus? Meu Deus, o que esses caras tão fazendo? Ritual, ó. Caramba do céu, o que que eles tão fazendo agora? O que eles tão babendo? O que que eles tão fazendo, mulher? Ele tá... Ele põe a cabeça no meio da vela, velho. Tá rezando, orando. O que que ele tá fazendo? Eu acho que deve ser um ritual, velho. Vai com a cabeça. Olha lá. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Sangue de Jesus tem poder. É o mais para nós. Ai, meu Deus do céu. Ixi, velho. Merda, velho. Você tá na brincadeira, velho. Caramba. Você tá na brincadeira, velho. Eu falei pra você que ia dar merda, velho. Esse é o tal do velho, galera. Eu falei pra você que ia dar merda, velho. Velho canibal. Ela disse assim, ó. Muita lá merda, velho. Ai, meu Deus. Ela disse assim, ó. Caramba, mano. Você não tem mais utilidade pra gente. Uma coisa assim, mano. Nossa, os caras são sem coração mesmo, viu? Oi, cadê? Cara do céu, olá. Cadê? Hã? Tá vendo? Cadê? Ele tá memorando você mexendo, mano. Hã? Ele tá se mexendo, velho. Fagonizando, galera, o cara. Fazer o que lá, rapaz? Cê é doido, mano. Isso aí é... Isso aí é pesado demais, galera. Muito assim eu vou apanhar. Nossa, gente. Pra que eu cliquei nesse vídeo? Cara do céu, olá. Não mexe. Não mexe, velho. Hã? Não mexe nisso aí, não. Meu pai, que judeação que fizeram com ele, mano. Me arrependi, galera. Me arrependi agora. Toma cuidado, velho. Ele tá perto aqui. Toma cuidado. Pargou com a mesma mulher. A cabeça, velho. Pargou com a mesma mulher. Mano. Caramba, velho. Meu pai do céu. O que é aquilo ali, velho? Eu não vou nem filmar muito direito, mano. Ai, Jesus do céu. Vai, cara. Quando tá respirando, rapaz. Cê viu o que fizeram com ele, mano? Dessepara o cara, velho. Mano do céu, olha. Cara do céu, olha. Não tem nenhum pino de sangue, galera. Que estranho. Não vai muito perto, velho. Não tem sangue, galera. Eu sei dessa pá aí. Cara, eu vou sair daqui, mano. Eu vou sair daqui. Pera aí, mano. Eu quero ver se... Sai fora, rapaz. Cê tá que eu sou no lugar, essa coisa aí, velho. Não, não. Pera aí. Sai daí, rapaz. Olha lá, ó. Eles estão aí, rapaz. Sai daí. Sai daí. Caramba, velho. Caramba. 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 Minha nossa. Vou tirar o velho daqui. Deixa esse velho. Vai na frente. Você vai te levar o carro, galera. Meu Deus do céu. E agora? O que que nós vai fazer? Hã? Nós não pode sair daqui, não. Se não eles vão tirar esse corpo desse velho daí, nós vai sair como mentiroso, mano. Que lugar que cê trouxe, irmão? Cê tá de brincadeira, velho. Vamos, vamos, vamos bular alguma coisa pra nós viremos aqui. O que que nós vamos fazer, irmão? Vai. Não, eles vão tirar o cara daí, velho. Hã? Eles vão tirar o cara daí. Mas nós não puderam fazer nada, irmão. Sai como mentiroso. Meu pai do céu, velho. Ah, já fizeram até um buraco, galera. E agora que nós vamos, hein? Vamos ali, vamos lá embaixo pra nós bular uma estratégia, velho. Pode muito longe, velho. Vem. Vai tirar de pouco também. Vem, vem, vem. Eu deixava... Vem aqui, rapaz. Sei lá. Sai daí. Vem, alô, rapaz. Vem. Vai na frente, vai na frente. Cê tá louco, mano. Que lugar... Cê tá louco, mano. Eu tô assustado. Cê tá louco, meu pai. Não tô conseguindo falar nada. Tiraram a vida do velho. Tiraram a vida do velho. E agora e as outras? Não, vamos, vamos bolar alguma coisa aqui. E a minha velha e o hospital do neném, onde que tá? Vamos lá. Tá aí, galera. Esse foi o vídeo. Vou tentar acompanhar essa série. Se vocês quiserem que eu procure mais sobre esse vídeo em questão aqui, essa lenda do canibal. Comenta aqui, tá bom? Que eu vou estar procurando, certo? O vaqueiro do sobrenatural vai se despedindo aqui. Que vídeo sinistro, pessoal. Durmam todos com Deus. Falou e fui. Tchau.